3, 2, 1 gravando 3 a 2, o criança vai enfiar no bumbum Puta que Salve molecotes Beleza que agradecemos aqui para mais um vídeo Rapazes, no vídeo de hoje estou aqui trazendo para vocês Pela primeira vez Erros de gravação aqui Da nossa série de vida de jovem Esse vídeo aqui só vai ser um teste Para se vocês curtirem Se você der bastante alcance e tal Eu vou trazer mais esses erros de gravação Se vocês apoiarem, beleza Então mano, sente o dedo desse like Compartilha para geral Se inscreve se você não for inscrito E ativa notificações para não perder nenhum vídeo, beleza Comenta aqui embaixo o que você achou desses erros de gravação Aqui foi só apenas dois errinhos Mas foi erros top, top, top Muito engraçado que eu ri pra caramba Então assiste o vídeo aí que está a chave Beleza? Então fique com o vídeo Valeu, falou, é Foi Só troca os dois vidros aí Arruma essas amassadas A pintura pode deixar assim o Prime mesmo Isso aí não vai ser nem martelinho de ouro Isso aí vai ser marretona de ouro mesmo Calma aí, calma aí, calma aí, galera Tem alguém me ligando aqui, calma aí Deixa eu atender aqui Alô? Alô? Esse cara é mito demais, mano Esse cara é mito demais, mano É o seguinte Essa série aqui não é vida de jovem É outra série diferenciada E quem está gravando não sou eu É o Rafa O Rafa que está gravando Por isso que eu estou em terceira pessoa e tal Porque não sou eu que estou gravando Eu só estou participando Mas eu achei muito engraçado essa cena Então eu quis pegar e trazer pra vocês É o seguinte O Rafa explicou pra gente como seria a cena Falou que a gente ia na oficina e tal E ele ia querer arrumar o carro Só que ele não explicou que ele da série É irmão do Brian O'Connor Ou do Paul Walker Que é do Velocirosa Na real, ele é o Brian O'Connor Que ele quer dizer que é irmão do Paul Walker Aquele que fez o dublê dele no filme, certo? Mas ele não explicou isso pra gente A gente não entendeu bem Então, na hora da gravação Que a gente acabou entendendo E acabou pegando esse negócio Que a gente não sabia que estava acontecendo Então, ficou muito engraçado Porque ficou uma bagunça grande A gente começou a dar risada e zoar Sobre o Paul Walker e tal E os negócios assim Então, véi Se liga aí o que aconteceu É... Tudo isso aí, pô Mas eu não sou mais policial, lembra? Agora eu sou foragido Caraca, esse cara é igual o Zio do filme, mano Mas eu sou do filme Eu fiz o filme Isso, piquei Ai, meu Deus Eu sou seu fã, mano Eu sou seu fã, véi Mas, sabe a frente Ele não morreu não, mano Ele morreu, pô Ele usou de ótica Tipo o Michael Jackson Todo mundo pensa que ele está morto Mas ele está não Eu corro do mesmo jeito É da tipo Web É da tipo Web Mas ele está falando Tipo Web Ele está tomando Não se for a grossa bola aí, mano Porque, meu Deus Ele sempre tem um defeito, mano Não... Às vezes ele fica batendo a cara na parede Eu acho que deve ser o máximo Calma aí Calma aí, calma aí Só não dá uma pirraia na mão dele Só não dá uma pirraia na mão dele Uma forte, cara Você é o mecânico Como que eu sou na mão, cara Meu? Ele nem imob isso, mano Ô, digo... Não, eu sou sem graça Como? Como? O meu é Simon, mano Sai, mano? É, mano Sai daí, mano Então, mano... Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, velho Calma aí, calma aí Calma aí Calma Tá, tá Fala aí, fala aí, Luinho Fala aí Então, então, então Eu quero ver se você consegue dar um jeito no meu carro lá Eu não bati o carro, foi o cara que bateu Não, não mente pra mim não, velho Pelo amor de Deus, olha Eu tô chorando, velho Eu tô tendo ataque de... Esse aqui é o raporte, não deixa perder não Eu não sei o nome, Irineu Revolve Tá, eu não tô sendo certo Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Ai, meu Deus 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 Vou, vou, vou Agora é o seguinte Você vai tirar suas calças E vai dar tapinha na própria bundinha Não Mandei pro dedo, senhor Eu acho que você não tem que pesar Pega a 12, pega a 12, pega a 12 Vou pegar a 12, vou pegar a 12 Não, não Não Vamo lá 3, 2, 1 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá 3, 2, 1 Gravando 3 a 12 Crianças vai enfiar no bumbum Vamo lá 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 Vai, vai, vai Trás ela Trás ela Vai enfiar o bumbum dele Vamo, vamo, vamo Vamo Vai, vai, vai Não adianta tapar não Não adianta tapar não Meu senhor Vai Vai, volta Vamo Vai, então fala Vai, abaixa as calças Abaixa as calças vai deixar o like o like no vídeo porque eu peguei pra caralho e se inscreve se não for inscrito se inscreve se não for inscrito porque se não vai acontecer mesmo comigo o que aconteceu comigo caralho boa moleque tá aprendendo tá aprendendo